Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de pintura em tecido, tá? Podem participar maiores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social. O curso será hoje às duas da tarde na Casa da Mulher, na rua Máximo Pérez Garcia, 340, no Jardim Vicente Palotti. Inscrições e mais informações pelo telefone 3339-1233. Olha a sorte! Loteria Esquina, concurso 37 e 27. Os números sorteados foram 08, 31, 37, 45 e 71. Na Loto Fácil, concurso 1177. Os números sorteados foram 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 22, 23 e 25.